Nessa época, então, surgiu o conceito de GPGPU, General Purpose GPUs, onde, caramba, e se eu poder mandar para a GPU fazer uma conta de matrizes aqui, já que eu tenho um monte de matrizes, uma matriz muito grande para ser processada e a CPU leva muito tempo, e aqui eu tenho 16 processadores na GPU, 24, 64, de repente eu poderia paralelizar essa tarefa. Sim, começou a se fazer isso, eu trabalhei muito nessa época mesmo, fazendo vários problemas de GPGPU, só que havia um grande problema, tudo na GPU era manipulado através das APIs gráficas, então você quer fazer um cálculo de matrizes que não tem nada a ver com pixels, nem vértices, nem nada, mas vai ter que fazer de conta que são pixels e que são vértices e tudo mais. você quer fazer uma operação aí que não tem nada a ver com graphics? é, mas você vai ter que mandar essas operações para a GPU através do OpenGL, através de DirectX, usando shaders. PIX, então já era possível explorar o paralelismo, no entanto, tínhamos que converter tudo para pixels e vértices e dava muito trabalho. Bem, as GPUs foram evoluindo, evoluindo, evoluindo e até que surgiram as arquiteturas unificadas, CUDA significa Compute, Unified Device Architecture, device é o nome que nós damos para a GPU. GPU nesse, nós vamos começar a chamar de device a própria GPU. Unified Architectures, então o que que aconteceu, o que que significa esse Unified Architectures? Significa que o processador de vértices, que era um, se juntou com o processador de pixel, que era outro, e formaram um único processador, unificado. E por ser mais genérico, não vão mais processar única e exclusivamente vértices, ou única e exclusivamente pixels. Vão poder receber estruturas mais gerais. E aí surgiu também a linguagem CUDA, que permitiu que a gente pudesse realmente começar a programar a GPU de maneira mais livre, de maneira mais abrangente, e inclusive não necessariamente mandando só pixels e vértices como parte do meu problema.